Quero mais consistência, tio Michael, quero você redondinho, porque fazer um Iron Man, né, seja 70.3, seja um full, seja fazer... Tem que ter consistência, tio Michael, tem que ter... Não, a cobra vai fumar aqui, né, e desse jeito não dá, né, tio Michael? Olha. Só bebendo uma pra... Não ficar tão estressado. E amiguinhos, amiguinhas, estamos aqui na Valec Nissan de Sorocaba, a parceiraça desse canal, patrocinadora. Vamos pegar uma nave pro final de semana, porque vai ser intenso, programação cheia, só vamos. Eita, que é isso que o povo gosta, eu fico até mais bonito. Os caras me jogaram um versa na mão. Hoje, surpreendendo é a Tchuca, na hora que a Tchuca chegar, vai estar me esperando lá com aquele jeitão, aquele experiente de sempre e tal. Hoje, vou estar na versão desumilde, dar o tratamento que ela merece. Vou até levar a jantar fora hoje, uma nave dessa. Botar ela, fazer, falei, se baqueie, põe o seu vestido longo, mais chique, que eu vou continuar de bermuda, mas nós vamos dar rolê diversa. Final de semana promete, programação cheia, e nós vamos aproveitar, bater um papo. Acho que todo mundo já teve, já se sentiu, assim, sufocado, né? Na sua vida de corredor, pela vida real, né? A nossa vida é um hobby, né? É um hobby, é uma qualidade de vida, algo que a gente traz pra nos fazer bem a corrida, mas tem vezes que parece que ela é sufocada, estrangulada pela vida real. Aquela que a gente precisa levar pra cumprir os afazeres, né? A gente como pai, tantas moças aí que estão vendo como mãe, ou não, ou você é solteiro, mas precisa trabalhar, precisa correr atrás pra pagar as contas, e muitas vezes vai tomando a grade do seu dia e sobra muito pouco pra corrida. É sobre isso que a gente vai falar. Nessa semana, eu, o Bolt e até o Mestre Lu, tivemos a rotina de treinos prejudicada por afazeres do dia a dia. Teve dias essa semana, amiguinhos, amiguinhas, que eu comecei, eu sentei na frente do computador, era seis e meia da manhã, eu fui parar às dez horas da noite. Não é brinquedo, e eu sei que muita gente que tá vendo aí faz seus corre também, né? Seja de trabalho, seja com família, seja pra acudir alguém que tá doente, não importa. A gente tem um monte de coisa. A corrida é um trechinho. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mostrar que é importante saber conciliar. O dia tem 24 horas e você tem que saber arrumar uma brecha pra pôr a sua corrida, mas mostrar também que não é sangria, não é crime, né? Quando nada dá certo, como é que você faz pra ajustar a planilha? Quando você perde, de fato, um treino, como é que você faz pra encaixar depois? É, pessoal, sabe aquela história de que quem anda com morcego acorda dele com a cabeça pra baixo? Acho que eu tenho andado muito com o tio Michael. Andei tomando uns vinhos aí, vocês sabem que eu gosto de vinho. Andei perdendo os treinos de ressaca aí. Hoje tô aqui em Sorocaba, acabei de vir fazer meu treininho aqui de 6Ks, né? Pra vocês verem o clima. Tá um clima meio londrino, né? Vamos assim dizer, meio nublado. Mas o que a gente vai falar com vocês hoje no De Volta ao Topo é quando você perde alguns treinos. Eu, por exemplo, essa semana perdi o treino da segunda-feira porque tive um problema aí particular, né? Um problema etílico, né? Tomei demais um pouquinho no domingo. Não é só o tio Michael que faz essas coisas. Mas acontece, afinal de contas a gente também tem que conciliar a vida pessoal, né? O divertimento com o treinamento, né? Então, nessa semana eu perdi o treino de segunda. Aí o treino de quarta já não rendeu a mesma coisa. Hoje também já foi um pouco mais complicado do que normalmente é. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Eu não sei como que vocês fazem quando vocês perdem treinos. Eu tento manter a planilha. Não sei se isso é correto. Até fica aí a pergunta pro Mestre Lu na sequência. Mas eu tento manter a planilha. Mas eu sinto muita dificuldade, né? Então eu tinha treinado no sábado. Pulei o treino da segunda. Voltei a treinar só na quarta-feira de novo. E eu mantive a planilha. Não sei se eu fiz certo. Mas é isso que eu acabo fazendo. Vamos ver como é que tá sendo o treino do tio Michael. Andei sabendo também que ele perdeu uns treinos aí. Também o bicho tá comemorando 10 meses de namoro. Faz um mês que ele comemora 10 meses de namoro. Tudo é desculpa pra ele perder o treino por causa do aniversário de namoro. Mas vamos ver como é que ele treinou a semana aí. E depois, logo na sequência, o Mestre Lu responde pra gente. O que a gente deve fazer quando acaba perdendo treino. Acaba pulando um dia de treino. Porque afinal, voltar ao topo não vai ser numa linha reta, né? Vai ter os seus altos e baixos até chegar no topo novamente. É isso, pessoal. Vamos lá. E aí, Michael? Como é que foi seus treinos durante a semana? Gente, admito pra vocês que eu dei perdido hoje de manhã. Sábado de manhã. Do nada, inesperada essa chuva. Eu não sei quanto a vocês. Mas também não tô nessa pegada toda de fazer treino na chuva. Na verdade, eu particularmente tenho uma desculpa muito boa. Eu tenho medo de cair a imunidade e abrir janela pro Coronga Marita. Então, eu prefiro não treinar com chuva nessa atual circunstância. Embora goste muito. A Tchouca é tão bonitinha. Ela é muito Caxias pra fazer os educativinhos antes da corrida. Belezinha. É, amiguinhos, amiguinhas. Hoje, o clima... Olha, foi a primeira vez que deu trégua na chuva. E eu não tava afim mesmo de correr com chuva. De verdade. E aí, vai vir um monte de gente aí falando Eu cansei de fazer treino na chuva. Sei bem como é que é. É uma delícia, aliás. Mas eu não tava afim de me molhar e correr o risco de resfriar. Olha que bonitinha. Ela faz muito certinho os educativos. Jura que vai entrar na final do Campeonato Paulista pra jogar pelo Corinthians. E... Parque das Águas, ó. Melhor lugar pra correr em Sorocaba. Só que eu não corro no Parque das Águas. Eu vou correr na Marginal aqui. 9K na planilha do Mestre Lu. Tem treino sábado, tem treino domingo. E saiu aos 40 do segundo tempo aqui. Mas é quando a chuva deu trégua. Vamos então. Porque eu tô sabendo que o Bolt... O Bolt tá aí. Tá parecendo uma batalha naval. A planilha do Bolt. Eu que não sou bobo nem nada. É... Tim Pedra. Nós vamos deixar os cristalzinhos darem vexame. Beleza, Mestre Lu? Ó. Vem pra mim. Vem pro tio Michael que aqui é sucesso. Beleza? Então vamos, ó. Parque vazio, né? Já passou do horário do treino. A galera já toda intocadinha. Hoje perfeito pro Netflix. Ficar em casa quietinho. Amuado. Dia preguiçoso. Vamos. Tchuka, Tchuka, parabéns pela sua estreia no review. Muito elogiada, hein, Tchuka? Olha, nunca recebi tantos elogios assim num vídeo que eu faço. Aliás, as pessoas só me zoam. Você não é fofa. É, falaram que você é fofa. Ai, muito fofa. Não me conhece. Não conhece. É. É, não. Você conhecer mais a Funda. Não, ela é encantadora mesmo, Tchuka. É encantadora mesmo. Que isso. Amiguinhos, amiguinhas, vamos então. Vamos treinar então. E tá na hora. Tchuka, hoje tem quanto, Tchuka? Quatro. Quatro? De corridinha. Tchuka ainda não desenvolveu o amor pela corrida, né, Tchuka? Tá em processo, né? Tô quase lá. Tô gostando. Ai, que mentirosa. Amando não, tá diferente. É o que eu falo. No começo não é imediato esse amor pela corrida. Ele é um amor desenvolvido. É um amor que vem com o tempo. Sabe igual o casamento de 1800? Juntavam as pessoas na marra por interesses e depois elas começavam a gostar. É igual com a corrida. Você é mentira quem correr a primeira vez e falar que tá encantado. Mas com o tempo, acredite, a Tchuka vai descobrir isso também. Vamos logo que cada vez que é mais tarde parece mais péssima ideia ainda. Vamos? Quilômetro 8. E eu tô aqui conseguindo falar com vocês. Nem tô muito ofegante. A melhora é evidente ao longo das últimas semanas com a constância de treino, né? Por mais que de vez em quando a gente fale um, fale um, tem uma sequência que vai dando uma bagagem. Puxandinho no final. Sobrando. Que bom. Orientação do Mestre Lu. Rodar. Pace médio 5,45. Esse pace médio, ele tá baixando gradativamente nos longos, né? Nos maiores treinos da semana, que é o caso de hoje. Ele tá aumentando a distância. Mais ou menos um quilômetro por semana. Lembrando que isso não é uma regra. Ele tá fazendo pra mim assim. Mas não é uma coisinha de assada. Não vai achando que você quer aumentar de distância. É um quilômetro a mais por semana. Porque pode ser demais. Pra mim, ele me conhece. Ele tá dando assim. Tá aumentando um quilômetro por semana. E baixando o pace. Esse pace nos longos, até umas semanas atrás, era seis e pouquinho. Agora já tá em 5,45. E tô conseguindo entregar. Hoje, fechei os 9K pra 51 minutos. Muito bom. Muito bom. Interasso. Sensação de que podia correr um pouquinho mais. Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais longe. É isso que queremos. Sentir o progresso. Ótimo. Só que, amiguinhos, amiguinhas. Não se iludam, viu? Eu só treino. Você vai falar. O senhor quer conquistar grandes marcas, tio Maico? O senhor está treinando neste momento de incertezas. Por quê? Só tem um motivo pra eu treinar. É isso aqui, ó. Ultimamente. Gente, esse carro tem um negócio que eu desisto de entender, ó. Aqui, beleza. Câmera de ré normal. Agora, como é que ele dá uma câmera que parece que é um drone? Olha isso. Pra saber tudo que tá em volta. Ó. Essa coluna. Essa coluna aqui, ó. Que tá mostrando aqui do lado, ó. Ela realmente... Parece que é um drone que tá mostrando de cima. Ela realmente tá aqui, ó. Que bruxaria que é essa aqui? Amiguinhos, amiguinhas. É domingo. Sobrevivi a ontem, né? Com a gibrininha. Sob controle. Meu nome é controle, tio Caio. Eu... Você sabe que eu... Eu tomo bastante cuidado nessa parte, não é verdade? Claro. É. Daí agora, natação. Hoje treino em dois turnos, hein? Pois falam que eu não me dedico. De manhã, natação, a noite vai ter bike. Mais uma hora e meia e fechou o final de semana. No final de semana tem as três modalidades, né? Eu fico imaginando que um dia vamos ter as três no mesmo dia, né? Inclusive em treino simulado do triatlon, né? Vai ser legal. Vai ser bacana. Então vamos pra natação, domingo de manhã, piscina só pra mim lá. Aquele esquema bem tranquilão. E vamos que vamos. O dia começou com uma notícia muito chata. Não sei. Vocês vão ver esse vídeo na terça. Acredito que vocês já vão estar sabendo. Uma prova na China. Uma ultramaratona de 100 quilômetros. Uma tempestade pegou os atletas. 21 atletas mortos numa prova. De 170 e poucos. Puta. Eu acho que é a maior tragédia da história da corrida. Não existe, né? E... É aquilo, né? A gente que gosta de uma determinada. Essas pessoas são experimentadas. Gostam de se colocar à prova. Uma ultramaratona em condições climáticas dificílimas. Uma distância muito grande. Gente experimentada. Mas o acaso, às vezes, pra ganhar peças, né? Igual pessoas que vão escalar uma montanha. Lá estão preparadas. Mas dá uma interpere lá. Azeda o caldo, né? Mas que Deus as tenha é algo imprevisível. Não dá pra pôr culpa em ninguém, pelo jeito. Tinha 700 pessoas envolvidas no resgate. Então, não é culpa de organização. Não é culpa de nada. É a gente... Essas pessoas colocam numa situação limite. E, às vezes, pregam peças que Deus os tenha. Mas é muito chato, né? Muito chato porque é o nosso esporte. E... Impactante. Nunca vi uma tragédia desse nível nesse nosso esporte. Mas vamos. É a vida que segue. Vamos treinando. Acabo de falar com o Gustavo Maia também. Falando da lesão dele. Feia também. Feia. Agoniante. E ele confirmou amanhã, segunda-feira, vai estar na nossa live. Se você tá vendo isso na terça, a live já foi no ar. Vou pôr o card aqui da live. Muito bom. 2 mil metros. Pela primeira vez. Estamos progredindo. Pra fechar o final de semana. Sair pedalar. Oi. Gisele com o pneu furado. É pra acabar, viu? Oi, esportinho, viu? Você mais vê gente trocando pneu que andar de bicicleta, meu. Ah, que esporte tonto. Pelo amor de Deus. Isso eu mereço agora. Final de domingo. Trocar pneu. Nunca troquei na vida. Troquei uma vez treinando em casa. Puta saco, viu? Oi. Falar pro cê. Tarde a bicicleta. Deixa o saco, hein? Nossa. É como meu pai diz, quando a água bateu na bunda, a gente aprende a nadar. Nunca tinha trocado um pneu na vida. Só tinha visto o Mambinha trocar uma vez no meio da rodoviazinha lá. Consegui trocar. Estou em casa, são e salvo. Mas deu de tio Maico nesse vídeo. Quero saber do Luciano. Que esse, esse está com aplique, hein? Vamos ver. É, tio Maico, pedra. Rapaz, eu não vou começar por análise de treino hoje, não. A gente vai falar aí sobre essa dificuldade, muitas vezes diante de algumas situações que a gente passa na vida pessoal ou profissional, né? Que você acaba tendo que fazer algumas opções em alguns momentos. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo passam por isso também, né? Por exemplo, eu estou aqui, nosso novo escritório, nosso novo espaço. Tive que passar por um período onde abri, literalmente, a mão de treinar para poder concluir o nosso projeto. Que vocês estão vendo aqui agora. E daí, eu recebi uma mensagem do Bolt. E eu vou compartilhar com vocês aqui esse áudio do Bolt. para que vocês possam ver. E eu vou comentar sobre ele, tá? Vamos lá. Ô, Mestre Lu, você fica aí pegando no meu pé aí, via aplicativo, mandando mensagem que eu perdi um treino essa semana. Mas e você, quantos treinos você está perdendo? Pô, faz um tempão que eu não vejo mais treino nenhum seu lá no Strava, cara. O que está acontecendo? Virou ex-corredor? Então. Bolt. Bolt, vou até responder ele aqui e vocês vão escutar. Bolt, você tem razão, Bolt. Infelizmente, eu tive que, nesse período aí de final de 2020, que foi quando a gente iniciou o projeto aqui da Nova Move, até agora, começo de maio, quando a gente realmente mudou e nos instalamos aqui no nosso novo espaço, eu tive que fazer uma escolha. E qual foi essa escolha? Foi me dedicar aí, bastante horas do dia, de trabalho, para que o projeto pudesse ser concretizado aí da melhor forma possível. Então, foram muitas horas, né, Bolt? Você sabe, foram muitas horas de trabalho. nessas últimas quatro semanas, principalmente, quando eu não fiz nenhum treino, nenhum treino mesmo, gente, assim, sabe? Só fazer alguma coisa aqui com o pessoal de demonstração de exercício, né, com os nossos treinadores. Mas não fiz nenhum treino mesmo, nem de corrida. O último treino de corrida foi 18 de abril. Foi um pouco antes da gente começar a mudança dos escritórios e finalizar a obra aqui também, que deu muita dor de cabeça. Então, nenhum treino mesmo. 18 de abril eu fiz 8 quilômetros e de lá para cá, nada. Ontem, sábado, dia 22, fiz um treino de força e hoje, Bolt, hoje, Bolt, graças a você mandar esse áudio aqui, me incomodando e que eu não gosto de ficar... Aliás, ser incomodado sempre é bom, né, gente? A gente não pode ficar acomodado. Então, eu sou uma pessoa incomodada e vou... Estou mandando um áudio aqui para o Bolt. Bolt, vou calar sua boca hoje, tá, Bolt? Vou voltar a treinar hoje e manter a consistência a partir de hoje, Bolt. Compromisso público aqui com todo mundo, porque treinador tem que treinar também. Treinador não pode só ficar falando, não, no meu entendimento. Lógico que isso não é a regra, mas é no meu entendimento. E eu me incomodo sim, viu, Bolt? Então, vou dar um chupa, Bolt, para você daqui a pouco, tá? E eu vou passar umas dicas aqui para o pessoal que passam... As pessoas que passam por esse momento igual a mim. Tio Maico passando aqui durante a semana, falou que trabalhou, mas... Eu sempre acho assim que dá para dar um jeitinho, viu, gente? Vou dar umas dicas para vocês agora. Valeu, Bolt. Daqui a pouco eu mando um chupa, Bolt. Será que ele vai ficar bravo? Então, gente, sem ficar falando muito, vou para o meu treino. Já volto aqui para analisar os treinos deles e também falar o que eu fiz. Então, estou aqui mostrando para você, Bolt. Que o seu áudio foi um grande estímulo para que eu estivesse hoje aqui treinando novamente. E vamos continuar assim. Mas vamos falar aí sobre os ajustes que têm que ser feitos. Bolt perdeu o treino da segunda por ressaca, cachaça. Deixou o treinador triste, chateado. Treinador que gosta dele, que trata ele com muito carinho. O que que Bolt poderia ter feito? Isso serve de exemplo para você também, né? Uma dica agora. Poderia no dia seguinte ter treinado. Mas, se no dia seguinte ele fala assim, ah, não vou ter tempo. Tenta fazer sempre um estímulo mais curto e mais intenso. Mas, tem que ser aí um estímulo acima de 3 minutos. Então, se ele fizer a sua corrida intensa de 3 minutos, isso ajuda a manter a condição física dele. E minimizar a perda do cardio, do aeróbio dele. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica. Ficou muito tempo sem treinar, como eu? 4 semanas. Tenta, mas tenta. Faz esforço para manter o seu peso corporal. Eu estava com entre 73 e 73,5. Pesei agora antes de iniciar esse treino. 74,5. Subi um pouquinho. Por que que sobe? Porque estou gastando menos energia no dia a dia. Mas, eu estou controlando bem a minha alimentação, né? Isso é algo que eu tenho de bom. Não fico comendo besteiras o tempo todo. Então, eu sou uma pessoa mais equilibrada. Então, você vai tentar fazer isso. Manter o seu peso corporal. Porque, quando você voltar, o sofrimento é bem menor. O seu corpo vai se sentir mais confortável. Vai se sentir... Não vai ter uma frequência cardíaca lá em cima. Então, a percepção de esforço não vai ser tão alta. Lógico que você vai ter que readequar os treinos. Mas, você sofre menos. Controle o seu peso corporal. Então, essas duas dicas. Não deixe de dar estímulo. E controle o peso corporal. Agora, pessoal. Uma dica muito prática. Que vocês têm que seguir aí. Principalmente, para quem vai para os treinos mais longos. No seu retorno, principalmente. Depois daquele tempo parado. Principalmente, assim. Mais de semanas, tá? O que vocês vão fazer? Como eu. Você tem que ir. Tá num ritmo que você não tenha tanta dificuldade para conversar. Exatamente assim. Você vai estar com o fôlego mais controlado. Não vai ficar esbaforido. Porque nessa situação de esbaforido. De perder o fôlego. Você não aguenta muito tempo. Por isso que os estímulos têm que ser curtos. Aí, agora, por exemplo. Eu tô num ritmo médio aqui de 5,30. E, pra mim, de certa forma. Está confortável conversar com vocês. Se eu fico quietinho. Fica mais confortável ainda. Bolt. Só tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro. Obrigado aí pelo puxão de orelha. E depois, ó. Chupa. Já deu 6. 6k de volta, Bolt. E tio Maicon mandou mensagem pra mim. Vamos escutar aqui também. Porque tio Maicon mandou mensagem. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ô, Lu. Essa semana foi meio bagunçada por conta de trabalho e tal. Teve um supim aí na história aí. Mas procurei fazer todos os treinos que deu. E esse sábado saiu bom pra caramba. Tá? Corri facinho, facinho. E aí? Vamos lá ver. Ó, ele perdeu, na verdade, ele perdeu dois treinos de corrida. O da quarta-feira nadou, beleza, tio Maicon. Mas perdeu de corrida. Perdeu de ciclismo pedal na quinta. Perdeu a corrida na sexta. Fez o treino de 9km no sábado. Fez bom. Belo treino. Tio Maicon gostei. Gostei mesmo. Belo treino. Porém, porém, o treinador não está contente. Tio Maicon, eu quero mais consistência. Eu quero mesmo consistência, né, tio Maicon? E eu tenho uma coisinha pra você. Quero mais consistência, tio Maicon. Eu quero você redondinho, porque fazer um Iron Man, né, seja 70.3, seja um Full, seja fazer... Tem que ter consistência, tio Maicon. Tem que ter... Não, a cobra vai fumar aqui, né? E desse jeito não dá, né, tio Maicon? Ah, não dá não. Não dá mesmo, porque... Olha... Só bebendo uma pra... Não ficar tão estressado. Tchau, gente. Tchau, gente.